Peças Raras Olá, tudo bem? Por aqui Marcelo Abud com uma edição especialíssima do Hashtag Hoje Pode. Hoje a minha dica é para você acompanhar o último episódio produzido pela nossa Peças Raras para o Instituto Claro. Nele eu converso com o psicanalista Christian Dunker e com o psicólogo e terapeuta de casais e família Alexandre Coimbra Amaral. O tema das entrevistas é a oportunidade que o filme Divertidamente traz para adultos dialogarem sobre emoções com crianças ou adolescentes. Você pode ouvir o episódio, que tem oito minutos de duração, no podcast de Cidadania do Instituto Claro, que está disponível no site ou no Spotify. Aqui eu vou compartilhar os bastidores dessa produção e você vai ouvir a entrevista completa com o Christian Dunker, que foi feita na casa do professor do Instituto de Psicologia da USP. Para a gravação, eu conto com o apoio do Paulo Sene, que é o responsável pelo vídeo que você vai assistir, caso esteja acessando esse podcast, no YouTube, no YouTube Music ou no Spotify. E na sequência, tem o Alexandre Coimbra Amaral, do podcast Cartas de um Terapeuta, que vai trazer algumas dicas para que adultos utilizem a animação para conversar sobre assuntos complexos, de forma simples, com crianças e adolescentes. Então, vamos lá, começando com Christian Dunker. Eu sou Christian Dunker, sou psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP. Eu mantenho um programa de YouTube e sou palmenense praticante. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre filmes. Qual que você acha que é a importância dos filmes serem utilizados para tratar de assuntos delicados com o público, com assuntos difíceis? Utilizar filmes para, de repente, abrir diálogos que são mais difíceis se não tiverem esses filmes. Qual que é a importância deles? Olha, tem uma importância estratégica muito grande quando você consegue variar o nível, a qualidade e a forma da linguagem pela qual você aborda assuntos sensíveis. Morte, sexualidade, conflitos, angústias. Uma parte do problema psíquico que a gente enfrenta diante de um trauma, diante de um obstáculo maior, é porque ele começa a se congelar, o evento psíquico começa a se congelar em torno da linguagem na qual ele foi imediatamente vivido e descrito. Então, em regra, os tratamentos apelam para esse tipo de redescrição ou de mudança de patamar de linguagem ou de discurso, passando, por exemplo, da apreensão verbal e discursiva de um evento para uma apreensão por imagens, uma apreensão pela voz, uma apreensão pela mudança da posição da câmera. Então, o cinema, enquanto, no fundo, uma fusão de diferentes linguagens, você tem a dramaturgia, você tem a música, você tem a literatura, você tem a própria pintura, a cenografia, ele é excelente justamente porque permite essa hierarquização, mudança de patamar de linguagem e, ao mesmo tempo, uma espécie de convergência entre esses níveis de signos diferentes, o que favorece muito para a função, que a gente diria assim, formativa das narrativas para a nossa subjetividade. Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a sofrer, nós aprendemos a externalizar e dar destino aos nossos afetos a partir de narrativas que estão disponíveis na cultura. Entrando um pouquinho nos filmes, especificamente, do Divertidamente, o 1 e o 2, a forma como eles abordam temas mais sensíveis, mais difíceis, com leveza, pela animação, você acredita que, especificamente, esses filmes do Divertidamente, eles têm uma função importante ao tratar desses assuntos da saúde mental, da mente humana, de uma forma mais lúdica? Olha, a gente pode analisar comparativamente o volume 1 e o volume 2 de Divertidamente, justamente pensando na evolução histórica dos léxicos e das narrativas de sofrimento que estão aí envolvidos. O primeiro episódio, ele fez um grande sucesso, justamente porque conseguia alcançar um público adulto e infantil, criando assim uma comunicação entre eles, mas produzindo um vocabulário sobre os afetos, um vocabulário inserido numa teoria geral da mente. Então, você tem a zona de controle, você tem os afetos disputando entre si, quem é que manda, você tem representações imagísticas, ou imagéticas, para cada um dos afetos. Isso tudo vai produzindo efeitos de reacomodação e de visualização necessários para a gente poder tematizar melhor conflitos, experimentar melhor certas emoções e, principalmente, perceber como as emoções se produzem a partir de afetos e elas são negociadas na forma de sentimentos sociais. Ou seja, ninguém é escravo, dependente, passivamente reativo àquilo que está sentindo. Existe uma tramitação psíquica, pode levar a outros afetos, pode levar a alteração dos afetos em si, no outro, pode levar a comportamentos, atos. Esse espaço criado pelo primeiro filme foi essencial para toda uma geração. Ocorre que o segundo volume, ele acontece nove anos depois do primeiro, portanto, o público já passou pela sua adolescência, vamos dizer assim, é um público de jovens adultos, talvez pais, que agora estão levando os seus filhos para experimentar aquilo que eles tiveram na sua própria pré-adolescência ou puberdade. E aí a gente nota uma série de dificuldades mesmo na linguagem fílmica, em termos de roteiro, ele não conversa tão bem entre adultos e crianças, a linguagem infantil e a linguagem do adulto não estão exploradas nas suas diferenças e nas suas aproximações. O segundo ponto, eu diria, problemático, é que no volume 1 a gente tinha um conflito que era mais ou menos estrutural. As emoções, elas nem sempre andam juntas. E assim será. Assim foi e assim será. No volume 2, a gente já tem a abordagem de uma grande crise de subjetivação, momento de passagem da infância para a vida adulta, conhecido como a síndrome normal da adolescência. Ou seja, o sujeito fica tomado por paixões, ele fica num estado irracível, ele fica reativo. Há todo um trabalho, portanto, que a gente espera, um enfrentamento dessa travessia. Uma imagem muito frequentemente convocada para falar da adolescência. Mas a gente olhando ali na forma como ela é enfrentada, ela aparece do nada, ele aparece sem aviso, ela nada tem que ver com o que veio antes. Isso do ponto de vista subjetivo não ajuda muito a entender essa descontinuidade, que é muito mais a percepção que o adulto tem sobre a adolescência, a experiência posterior, quando ele vai ter que enfrentar os seus próprios filhos, do que a experiência propriamente do puber e do pré-adolescente. Que sabe muito bem que aqueles efeitos todos estão ocorrendo junto com transformações corporais. Nada sobre isso a não ser o cheiro que a Riley experimenta um dia de manhã é tematizado no filme. Ainda que a gente perceba a diferença que ela experimenta na sua corporeidade quando ela encontra a Valentina Ortiz, que já tem um corpo melhor definido do ponto de vista dos caracteres sexuais secundários. Então a sexualidade, ela irrompe como se ela não estivesse presente antes. Isso é um recalcamento, vamos dizer assim, da sexualidade infantil descrito por Freud, uma anésia infantil, e que não faz bem pra gente entender essa história. Daí vem a ideia de que, bom, assim como veio do nada, uma hora vai desaparecer e voltar para o nada. Não é bem assim. Assim como as angústias, as ansiedades, os temores, né? Quer dizer, o que acontece antes, na infância, fica muito tomado por uma representação idílica, de que a infância, então, seria um momento em que as amigas não brigam, em que elas jogam hóquei, em que elas são generosas, solidárias, e daí você se torna uma skin egoísta de um dia para o outro, sem razão, causa um motivo. Isso, vamos dizer assim, choca um pouco e não ajuda a gente a entender como lidar com o conflito. Ou seja, a lição número um, um conflito para ser enfrentado, requer que a gente faça a história, a arqueologia, entender de onde ele veio, quais são os elementos que o compõem, tudo isso fica, então, assim, meio suprimido. O segundo ponto que o volume 2 explora, mas explora de uma maneira muito exígua, muito assim, em momentos muito pontuais, e que é decisivo para a gente entender a subjetividade da adolescência, é que as nossas emoções, elas não são indiferentes às emoções que estão acontecendo, vamos dizer assim, no cérebro dos outros. Ou seja, há uma teoria excessivamente individualista das emoções. No fundo, boa parte do que a gente sente está envolvido, determinado, pela interpretação que a gente faz, do que o outro está vendo na nossa reação. No espelho que é o outro, no espelho de afetos que é o outro. Isso só aparece em dois momentos no filme. No momento em que Riley está indo para o acampamento de Hawking, e ela descobre que as amigas ocultaram o fato de que vão mudar de escola. Nesse momento a gente vê as emoções da Riley dialogando com as emoções das amigas. E o segundo momento é quando ela volta do acampamento, os pais perguntam como foi, e ela responde com aquele típico, ah, foi ok, e os pais ficam fulos da vida, e aparecem então as emoções dos pais, e como eles ativam o seu próprio, reagem ao tédio que apareceu na Riley. Mas esse momento crucial, que a gente chama de intersubjetivação, ou seja, a relação intra, que a gente tem com os próprios afetos, numa relação de espelho e reciprocidade, com a intersubjetivação dos afetos, ou seja, a interpretação que a gente tem dos outros, e a interpretação do que os outros fazem de nós. Então para entender o circuito dos afetos, você precisa entender essa dupla circulação. E isso aparece só ali, em dois momentos. Problema, nesses dois momentos, existe uma emoção que está ausente. E para quem estuda a teoria clássica das emoções, que veio da teoria das paixões, é um recurso muito frequente, e que as emoções sejam pensadas aos pares. Alegria, tristeza. Medo, raiva. No filme, nojo, e nojo não tem o parceiro. Parceiro que apareceria lá no texto do Darwin, sobre a expressão de emoções em homens e animais, e também na psicologia do século XIX, e que se desdobrou nos estudos mais recentes, de Ekman e Friesen, por exemplo, que é um consenso na área, é de que existe uma sexta emoção básica chamada surpresa. E a gente olhando para o filme, a gente percebe que é justamente essa emoção que falta quando ela acorda um dia, sente que tudo mudou, ou seja, surpresa. É essa emoção que ela sente quando as amigas dizem nós vamos mudar de escola. Surpresa. É essa emoção que ela é tomada quando chega a equipe de construção, e diz, agora tudo mudou no seu cérebro. Começam a demolir a casa central de operações, e a alegria pergunta, mas por que isso está acontecendo? E a resposta é cínica e neoliberal. Não nos pergunte, eu só estou obedecendo ordens. Isso aqui vai ser implodido, nós vamos fazer uma nova casa de controle, e agora são novas as emoções. Ansiedade, tédio, inveja, a vergonha, que é a melhor representada, e a nostalgia, que é a pior representada. Então você tem uma mudança de emoções, mas você tem uma perseverança no erro. São cinco de novo, e a surpresa, que é o que a gente devia estar sentindo quando tudo isso acontece na nossa cabeça, está ausente. Ou seja, o afeto nodal, no centro narrativa, não é nomeado. Assim como aquilo que seria a força motriz, que impulsiona a passagem para a adolescência, não é nomeado, que é o sexo. O sexo está ausente, como causa, motivo ou razão, das intrigas, das autotransformações, e ele aparece como um filme que padece da nossa época. Porque é uma época que se preocupa excessivamente com a identidade, com as identificações, e que se preocupa muito pouco com a orientação dos nossos desejos. Então por que tudo dá errado para a Riley? Porque ela quer entrar no time de hockey, porque ela quer ser reconhecida pela Valentina, porque ela quer se fazer passar por uma adolescência. ou seja, todos os desejos, eles são apresentados como problemáticos. Tudo isso que ela quer a partir de agora é só desequilíbrio, perda em relação ao que ela tinha antes. Muito ruim. Quer dizer, joga todo o peso das emoções e da teoria da mente para quem você é e não o que você quer. Isso está expresso ali na narrativa em que a gente tem a formação de um cristal. Esse cristal é o self. Esse self é uma espécie de essência do ser. Essa essência do ser tem que ver com as memórias que são empacotadas em experiências e lançadas a uma espécie de mar, assim, onde ficam ali flutuando, na forma de quê? De convicções. Essa é a parte, vamos dizer assim, ruim do filme, porque o si mesmo não tem que ver com convicções, com crenças. isso é a representação que a gente faz de si. As identificações que a gente tem com valores, com princípios e assim por diante. Mas a graça do primeiro volume é que não se repete com tanta eficácia no segundo é que a forma como a gente se representa não é exatamente igual à forma como a gente é. E isso então foi um pouco desprivilegiado ali no filme quando a ansiedade toma conta, substitui a alegria e a ansiedade tem um par mas é um par estranho porque ele não é uma verdadeira oposição ele é uma oposição interna que é o tédio. O tédio é uma expressão desde o século 18, 19 da Gústia. Aqueles que gostam do existencialismo, de Camus, de Sartre, Kierkegaard e toda essa tradição vão notar que a gente tem ali um duplo desdobramento da angústia. De um lado a angústia na sua versão ativa orientada para o futuro que é a ansiedade e no outro a sua versão passiva ou defensiva orientada para o passado que é o tédio. Enquanto isso outros sentimentos decisivos como a culpa estão ausentes. Enquanto isso outras emoções que são para o adolescente vamos dizer assim dramaticamente importantes com uma saudade com uma capacidade de elaborar o luto da infância que não sou mais aquele objeto perfeito. Também elaborar o luto dos pais que viram seres humanos vamos dizer assim se não triviais subtriviais na verdade inferiores porque nos causam vergonha porque nos lembram que um dia fomos crianças. Então o papel da nostalgia é o de uma velha senhora que abre a porta e é empurrada de volta caracterizando o nosso recalcamento da historicidade dos afetos. Muito ruim porque na verdade a gente sai dessa enrascada criando uma reversão enrascada da adolescência dentro dos afetos a partir da historicização deles da ideia de que eles permanecem os mesmos mas modificados ou seja não tem exatamente uma ruptura um corte sai uma turma entra outra mas uma transformação interna que o filme perdeu a oportunidade de mostrar. Diante de tudo isso você acredita ainda que existem alguns pontos no filme que sejam importantes para por exemplo um adulto assistir ao filme depois de discutir alguns temas que estão lá com as crianças ainda sobra alguma ou alguma cena algum momento que poxa aqui dá para colocar uma lente e isso pode ser levado para uma conversa mais produtiva que realmente enfim talvez as minhas opiniões aqui estejam sugerindo que é um filme que não deva ser assistido pelo contrário é um filme obrigatório né vamos lembrar de sessão da tarde vale a pena a ver de novo não são os melhores filmes que nos modificam decisivamente é um filme ele é excelente porque ele propõe um diálogo porque ele tematiza a dinâmica das emoções ele coloca em questão uma série de temáticas cruciais e o fato dele não resolvê-las não levá-las adiante não é um demérito porque isso pode e deve ser feito na conversa posterior ao filme onde certas incongruências certos posicionamentos podem ser assim podem ser o complemento que o filme exige né às vezes um filme perfeitamente produzido narrativamente congruente ele só gera o que? subordinação e admiração olha que grande filme o que eu posso fazer? me identificar com ele às vezes um filme que tem problemas ele é melhor do ponto de vista vamos dizer assim de discussão psíquica porque ele abre esses problemas ele divide esses problemas ele chama aquele que foi ver o filme para a discussão né você tem que pôr de si isso é muito melhor do que meramente admirar e tomar ali uma narrativa como padrão ou mestre pra se auto interpretar nesse filme a ansiedade acaba ganhando um protagonismo nessa transição para a menina que vai completar 13 anos tudo e tal na sua prática clínica quando você lida com essa idade com essa faixa etária a ansiedade é realmente um ponto que se sobressai diante de outras emoções faz sentido esse protagonismo que ela ganha no filme? faz sentido porque eu diria não é a ansiedade mas é a angústia que se torna grande protagonista da adolescência uma das coisas que a gente poderia assim acrescentar ou pensar com o filme é que a angústia ela tem um espectro de incidências e de aparições muito heterogêneo uma das dificuldades que os adolescentes tem para enfrentar suas angústias é achar que todas elas são iguais e todas elas aparecem na forma da ansiedade tal qual foi afigurado ali uma boca grande cheia de dentes querendo mandar tá isso é uma versão da ansiedade é uma figura da angústia mas por exemplo o desejo de solidão e isolamento é outro por exemplo o desejo frenético de consumir e comprar é outro o embaraço que aparece em determinados momentos não a vergonha aquela sensação de que você está sendo observado de que os outros estão prestando atenção em você que você está enfim no centro do mundo isso tudo também é uma versão da angústia a angústia aparece combinada e infiltrada nos nossos sintomas então você tem uma fobia você tem angústia ali você tem uma ideia obsessiva você tem angústia ali você tem um impedimento você tem angústia ali a ideia de que a angústia ela se espraia ela contamina toda a subjetividade é uma ideia boa é uma ideia que ilustra bem ela é pertinente o que não é tão pertinente é mostrá-la assim num par de oposições mais simples e de mostrar como elas não colaboram entre si com exceção dessa figura notável que é a vergonha ela é assim talvez a melhor representação de um afeto decisivo que é um afeto que vem junto com a angústia na verdade a vergonha é esse termômetro de o quanto você está avançando na sua própria verdade quanto você aguenta sobre sua própria verdade a sua própria verdade no cheiro do seu corpo nos seus sentimentos hostis nos seus ciúmes outro que foi abreviado na história na sua raiva quer dizer a vergonha ela tem de fato uma função estratégica como tem no filme de conciliar os afetos antigos com os afetos novos e ele é representado então por aquele que veste um casaco que quando você olha para a vergonha ela fecha o casaco e só aparece o nariz só que daí ela vira de costas e aparece o rego das nádegas ou seja é o próprio funcionamento da vergonha você quer se esconder e ali você se mostra e aparece o seu traseiro e você fica com mais vergonha ainda e você quer literalmente entrar no buraco ela é um afeto decisivo pena que apareceu sem a culpa que é a sua parceira malévola um dos nossos maiores reguladores morais é a vergonha na verdade na cena a cena da transformação quando ela é suspensa no rock e ela vai pensar e ela precisa se desempenhar ali no jogo mas ao mesmo tempo ela está atraindo as amigas aquela cena ali ela é toda desencadeada pela vergonha ela sente vergonha de quem ela é do que ela está fazendo e por que ela está fazendo e a solução é um pouco assim voltar para trás voltar e se reconciliar com as amigas mas não está muito claro quem ajudou a vergonha a fazer isso que foi a nostalgia por um lado e foi a tristeza por outro e isso aparece bem isso aparece bem a tristeza ela emerge lá das profundezas da primeira infância e ela vai para a casa de controle muitas vezes a tristeza ela é sentida pela adolescente como um caminho da angústia outra outra vertente quer dizer não vale a pena chamar toda a angústia de ansiedade ou de estresse ou de nervosismo porque ela é o fio condutor que junta todas as todas as afetos entre si não é como o filme quer parecer o cristal encantado que é o que é você mesmo na sua essência que precisa ser preservado junto com os afetos maus olha o filme tem pontos assim muito muito interessantes se a gente deslocar o centro de gravidade que ele propõe escute as bordas escute os periféricos ali tem imagens realmente muito interessantes por exemplo o rio da consciência Edmund Husserl criador da fenomenologia definia a consciência como um fluxo temporal de significações como um rio o rio onde passa o brócolis o rio onde passa objetos informes o rio que tem sinuosidades que tem um fluir essa imagem é perfeita é muito boa pense na ideia de que as emoções elas são empacotadas elas são comprimidas e mandadas para outro lugar isso é perfeitamente compatível com a ideia de supressão dos afetos e repressão dos afetos que está presente na psicanálise pense na ideia de que existe lá o cristal do self existe o outro self isso fala do que o Winnicott chamou de falso self pense em como o diálogo entre adultos e crianças no filme ele é problematizado até o fim vamos lembrar do Ferencz confusão de línguas entre adultos e crianças pensem nessa imagem sensacional que é o abismo do sarcasmo o sarcasmo ele vai comendo pedaços de terra e vai se pondo contra o precipício e aí vamos lembrar do Kierkegaard a única questão filosófica é salta ou não estamos todos na beira de um precipício então as imagens periféricas elas são excelentes elas dão elas dão conversas à parte elas por exemplo como as experiências se juntam com memórias formando uma espécie assim de mar que tem conexões entre si mas que cada uma é diferente e como as nossas experiências não são só fotografias ou marcos objetivos do que aconteceu de que a memória ela cria coisas a imaginação cria o que que não estava lá quer dizer que existe todo um funcionamento ativo da vida mental e que ela não é só como um computador que pega impressões e devolve impressões isso é fantástico isso é uma maneira muito simples criativa que os produtores do filme conseguiram encontrar de oferecer esse léxico de colocar para as pessoas essas perguntas como você está tratando essas emoções está empacotando elas está pondo elas no armário está colocando elas atrás de manuais muito bonita essa imagem a tristeza por trás dos regulamentos está deixando que a ansiedade tome conta essas imagens essas alegorias elas são muito possantes elas tornam o filme assim realmente uma peça muito criativa e muito interessante para a nossa época depois de acompanhar o Dunker com uma análise profunda sobre divertidamente entre 1 e 2 Alexandre Coimbra Amaral responde como essas animações podem ser usadas para criar diálogos importantes entre adultos e crianças ou adolescentes acompanhe Alexandre Coimbra Amaral histórias que comovem crianças e adultos que tem pontos de enlace com as crianças então a parte mais divertida mais da ação as crianças adoram e tem essas surpresinhas assim para os adultos que tem a ver com o mundo adulto com as neuroses adultas o divertidamente ele oferece isso como um prato cheio porque ele conversa ali sobre o funcionamento da mente dando uma mostra muito fidedigna da complexidade do nosso funcionamento mental e emocional e eu acho que ele abre portas é um desenho que abre portas para o diálogo vale começar um diálogo a partir de onde a gente está sentindo então um adulto tomar uma cena que o tocou que o deixou sensibilizado que fez com que ele se conectasse com quem ele era quando era criança ou adolescente ou que está falando de um funcionamento atual dele porque nós continuamos ali tendo as emoções trocando de protagonismo na nossa sala de controle interna ao longo da vida inteira então vale que o adulto por exemplo convoque uma cena para ser o mote do início de uma conversa e uma boa conversa a gente só define a primeira fala porque todas as outras vão decorrer do impacto que essa fala ou que aquele tema tiver em quem está escutando e depois for convidado a falar então pode ser a partir de uma história que você viveu como memória que o filme te lembrou pode ser a partir da cena da personagem principal se perguntando se o filho ou filha se coloca naquele lugar se sente parecido com ela em alguma coisa o filme é um o desenho divertidamente ele é uma oportunidade da gente recuperar ou conversas que ficaram perdidas no tempo pela velocidade da vida pelos afazeres dos adultos pelos constrangimentos que nós ainda temos de falarmos sobre as nossas emoções então esse filme é um achado ele é um é uma antessala para uma boa conversa então pegar a partir de um ponto que te tocou e sendo bem coerente com o filme deixar escorrer a emoção então se você tiver que falar do medo é é poder assumir os seus medos se você tiver que falar da tristeza poder assumir uma tristeza ou contar uma cena em que você foi visitado pela ansiedade né como uma das cenas icônicas desse segundo filme então a gente é usar essa oportunidade como uma janela para construir uma ponte muito transparente muito genuína e muito verdadeira com essa criança e com esse adolescente bom perfeito é isso na verdade para dar essa completada mesmo eu não sei se de cabeça assim se você tem esse exercício de alguns outros filmes que seguem essa mesma linha do divertidamente que você também acha que pode sugerir bons diálogos boas conversas mas aí só dizer o nome do filme e o que tipo a temática que poderia suscitar a partir dele não sei isso não está previsto a gente não conversou se você tiver isso já em mente eu acho interessante a gente perguntar para os nossos filhos quais são os filmes que estão fazendo a cabeça deles nesse momento porque isso fica como um convite para a gente entrar no mundo deles e assistir com eles o que está passando ali o que aquele filme aquela série aquele anime aquele dorama o que esses elementos da cultura estão fisgando essa pessoa que me é tão íntima mas talvez me falte disponibilidade tempo paciência para entrar um pouco mais no mundo desse meu filho e dessa minha filha eu iria pelo filme que ele ou ela sugerir os dois entrevistados deste episódio do podcast do Instituto Claro fazem outras análises de Divertidamente em seus respectivos canais vale conferir o episódio 84 do podcast Cartas de um Terapeuta e o Desejo em Cena do canal do YouTube de Christian Dunker bem antes de ir eu ressalto que quando falei sobre o fato de o episódio sobre Divertidamente ser o último que eu e minha produtora Peças Raras realizamos para o Instituto Claro não é mera força de expressão com essas entrevistas valiosíssimas eu encerro um ciclo que começou em dezembro de 2011 foram muitos momentos memoráveis que agora entram para a história se quiser relembrar ou maratonar todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Claro basta procurar por podcasts Instituto Claro Educação e podcast Instituto Claro Cidadania para acessar todos esses conteúdos que foram produzidos desde dezembro de 2011 quando começamos ainda com o nome de Net Educação no Spotify você encontra tudo o que foi publicado desde novembro de 2018 por hoje é isso até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você